Olá pessoal, boa tarde. Hoje o nosso assunto é a Câmara dos Vereadores de Cuiabá e essa loucura que estão fazendo com o processo de cassação do vereador João Emanuel. Investigado na operação aprendiz, acho que todos vocês se lembram, e ele perdeu o cargo, resolveu sair do cargo de presidente da Câmara, que já era uma vergonha ele ocupar. Mas a Câmara dos Vereadores demorou muito tempo, eu não sei se eles estavam procurando para ver se de fato tinha a comissão de ética, mas enfim, acharam. Acharam, começaram naquela lenga-lenga até instalar o processo. Aí anunciaram com pompa que chamaram a OAB e o Ministério Público para acompanhar os trabalhos. Por quê? Segundo um vereador, é para dar mais legitimidade e transparência, por isso que o Ministério Público está. Por quê? Eles não são capazes de fazer um trabalho transparente, honesto, seguindo os trâmites, precisa chamar o Ministério Público? Não deu em nada. O Ministério Público falou que está às ordens, mas que não pode fazer parte de uma comissão de ética, de um processo político. E a OAB, por quê? Ah, porque o vereador João Emanuel é advogado. É daí que é advogado? Então, se fosse médico, teria que chamar o Conselho Regional de Medicina para acompanhar? Isso é ridículo. Parece mais uma embromação. A desconfiança que eu tenho e a impressão que todos nós devemos ter é que eles estão com medo ou arrumando pretexto para lá na frente, absorver o vereador João Emanuel. Não sei, às vezes eu acho que Mato Grosso está vivendo assim uma era da esbórnia. Esse rapaz, João Emanuel, que está sendo investigado por grilagem de terra, falsificação de documentos e mais sei lá o que é que ele está sendo, tem até um vídeo dele fazendo uma proposta indecente. Esse rapaz, ele é filho de um juiz que foi aposentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não foi aposentado por tempo de serviço, até porque não tem idade. Foi aposentado por acusação de participar de uma organização criminosa que desviou o dinheiro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi aposentado compulsoriamente. Como se isso não bastasse? João Emanuel Egenro de José Riva, o deputado que tem dois processos de ficha suja, não vai poder ser candidato a nada porque não vai conseguir registrar, não é à toa que está procurando um poste para eleger e possui mais de 180 processos de improbidade. Aí eu fico pensando, o que é isso? É uma formação de família? Voltamos amanhã com mais um comentário. Tchau. Tchau. Tchau.